Não quero mais nada no mundo, senão uma sepultura Para sepultar meus olhos, que nasceram sem ventura Nos campos de Castro Verde, houve uma grande batalha Onde Dom Afonso Henrique, ganhou a sua medalha Ganhou a sua medalha, sem alvigo de pared Deu a luz a Portugal Nos campos de Castro Verde A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe